Recentemente, eu lancei um vídeo aqui no canal falando sobre séries de ficção científica que só tiveram uma temporada. Nesse vídeo, eu falei sobre uma série que era baseada em um super-herói criado em 1934, Flash War. Bom, aí devido ao meu interesse pelo personagem, eu fiquei com aquela pública atrás da orelha pensando, o que mais? Além dessas duas produções, já foi feita sobre Flash Gordon. Aí eu lembrei de um desenho dos anos 80, onde o Flash Gordon lutava ao lado de outros personagens contra o seu maior inimigo, Ming, o Impiedoso. O nome desse desenho? Defensores da Terra. Quando eu pensei em outros filmes ou séries do Flash Gordon, eu tive uma ideia de se eu fizesse um vídeo falando sobre todos os personagens que já interpretaram Flash Gordon no cinema ou na TV. Melhor ainda foi quando eu pensei, e se além de falar só sobre Flash Gordon, eu resolvesse falar também sobre todas as produções em live action, como Mandrake e o Fantasma. Ao invés de falar só sobre um personagem só, e se eu falasse sobre o 3? Foi por isso que eu citei Defensões da Terra. Meu filho, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Aí Dentro. Você está assistindo, nesse exato momento, a mais um vídeo que faz parte da série Quem Já Interpretou. Bom, é aquela série de vídeos que eu faço aqui no Aí Dentro, onde eu escolho um personagem qualquer e falo sobre todas as produções para TV, teatro, cinema, que já foram feitas com esse personagem. E te digo todos os atores e atrizes que já interpretaram o personagem. E nesse vídeo aqui eu vou falar pra você quem já interpretou Flash Gordon, Mandrake e o Fantasma. Agora, antes da gente começar aqui a lista, eu quero pedir que você faça um truque de mecha. Como? Clicando no botão de curtir, eu fico. Isso dá uma ajuda pra caramba aqui pro canal, incentiva que eu continue produzindo vídeos. E se você por acaso ainda não é inscrito, clique no botão de se inscrever e já ativa logo as notificações. Mas assim, não vai perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Tá joia? É, como sempre, antes da gente iniciar a lista, eu vou fazer aquele pequeno resumido sobre o personagem. Vamos começar pelo Flash Gordon. A origem de Flash Gordon se deu devido ao sucesso de uma tira de jornal no final dos anos 20, chamada Buck Rogers de Philip Francis Nolan. Mas como assim surgiu por causa de Buck Rogers? Pensando em conseguir um pouco da fatia do sucesso que Buck Rogers conseguiu nos jornais, a King Factory Syndicate, que é um sindicato ou uma distribuidora de material jornalístico, ela acabou encomendando ao jovem Alex Raymond, um personagem que seguisse a mesma linha dos heróis espaciais que estavam em alta naquele período, tal qual com Buck Rogers. Dessa forma, em 7 de janeiro de 1934, foi lançada a primeira tira de jornal de Flash Gordon, que foi um personagem idealizado para bater de frente ali com Buck Rogers. Segundo Raymond, uma de suas inspirações teria sido um livro de ficção científica chamado Quando Mundos Colidem, de Philip Wilde e Edwin Balmer, de 1933. Na história, Flash Gordon e os seus amigos, o doutor Hans Zarkov e Dale Arne, fazem uma viagem em um foguete que é construído por eles mesmos. Os caras eram a cabeça. E eles voam até o planeta Mundo, que é um planeta que apesar de ter vários povos de culturas diferentes e tecnologias, muitas delas até mais avançadas do que a Terra, estava sofrendo e o seu povo vinha caindo pouco a pouco em frente ao poder do impiedoso Imperador Ming. E com o sucesso das tiras, eis que em 1936, a Universal Pictures lançou nos cinemas uma trilogia em forma de seriados. A primeira série foi chamada de Flash Gordon, ela teve 13 episódios, e o primeiro a dar vida ao herói foi Buster Crabby. Em 1938, a continuação foi chamada de Flash Gordon no Planeta Marte. Com 15 episódios, a série trouxe de volta Buster Crabby como Flash Gordon. Já em 1940, foi lançado Flash Gordon Conquista o Mundo. Continuando com Buster Crabby como Flash Gordon, essa, no entanto, teve 12 episódios, e foi das três a mais bem recebida pela crítica. Em 1954, surge para a TV a série chamada Flash Gordon, produzida pela Universal Studios e exibida pela rede do Mundo Television. Ela teve uma duração de 39 episódios e trazia Steve Holland como Flash Gordon. Essa aqui era uma série razoavelmente cara para a época. Ela custava em média 15 mil dólares por episódio, porque a produção produziu boa parte dessa série em plena Berlim Ocidental. E isso menos de uma década depois do final da Segunda Guerra Mundial. Flash Gordon também ganhou uma versão pornô. Flash Gordon. Tratava-se de uma paródia semi-pornográfica. Ela trazia Jason Williams como Flash Gordon. Apesar da mudança do nome, a produção tempos depois admitiu que ela era realmente uma sátira direta dos filmes-séries dos anos 30. Em 1980 foi lançado o mais lembrado e o único filme do herói lançado até hoje. Flash Gordon. Trazia Sam J. James como Flash. Era um jogador de futebol americano que junto com a jornalista Dale Arden são forçados pelo cientista Hans Arcov a viajar até o planeta Mundo para tentar salvar a terra do impiedoso Imperador Mimmy. Vale citar sobre esse filme? Essa trilha sonora exclusivamente produzida para o filme pela banda Mundo. Em 1990 foi lançada a continuação daquela vexatória produção dos anos 70 Flash Gordon 2. Flash Gordon conhece as líderes de torcida cósmicas. Ela trazia Vince Murdoch como Flash Gordon. Essa versão era mais pornográfica do que o seu antecessor. E em 2007 foi lançada a última produção em live action do personagem até agora. Flash Gordon foi produzida pelo canal Sci-Fi e traz o ator Eric Johnson no papel principal. Voltando de novo no tempo, em meados de junho de 1934, Lee Falk encarregou o jovem desenhista Phil Davis de criar o visual do seu novo personagem, Mandrake, o mágico, um ilusionista que usava técnicas de hipnose instantânea através dos olhos e gestos com as mãos e incríveis poderes telepáticos. Nos quadrinhos, Mandrake tinha um aliado chamado Lothar. Talvez tenha sido o primeiro personagem negro a aparecer nas histórias em quadrinhos. Os dois viviam em uma mansão chamada Xanadu, no alto de uma colina, e combatiam o crime usando a hipnose de Mandrake e a força de Lothar. Embora não tenha sido confirmado nada por Lee Falk, o personagem foi claramente inspirado em Leon Mandrake, que era um mágico muito famoso que fazia performance nos teatros nos anos 20. Anos antes da criação de Falk, Phil Davis já mantinha contato com o mágico Leon. E como Davis foi o responsável pelo visual do personagem, ele resolveu então fazer aí uma espécie de homenagem para o seu amigo. Mas diferente do Flash Gordon, o Mandrake teve uma curtíssima, uma breve e pequeniníssima aparição em adaptações de TV e cinema. Na curta lista de adaptações, a primeira foi quando a Columbia Pictures te olhou no sucesso dos quadrinhos, em 1939. Ela resolveu produzir um seriado chamado Mandrake e o Mágico. Com apenas 12 episódios, a série trazia o ator Warren Rowe como Mandrake. Uma curiosidade aqui sobre essa série é que aqui, diferente dos quadrinhos, o Lothar não era negro. E o Mágico, ele também usava mais truques de magia do que a sua clássica hipnose. Já em 1954, a NBC fez um piloto para uma série chamada Mandrake, o Mágico. Trazia Coy Norton como Mandrake. Mas essa série não passou desse piloto e nenhum outro episódio chegou a ser produzido. Já em 1967, foi lançado um filme, uma versão turca não oficial chamada de Mandrake Killing Parsede. Algo como Mandrake encontra Killing. Em 1979, a NBC lançou o filme Mandrake e o Mágico, com Antony Herrera como Mandrake. Em 1987, Federico Fellini realizou o sonho de produzir um filme com Mandrake. Mas calma aí, não foi exatamente um filme do Mandrake. E também não dá para dizer que era de fato Mandrake. Mas era. Era aí que eu vou te explicar. Calma. Nos anos 60, Federico Fellini era um grande amigo de Le Falk. E ele pretendia levar o Mandrake para o cinema. Porém, o projeto dele nunca saiu do papel. Foi aí que em 1987, Fellini lançou o filme Entrevista, que era um filme autobiográfico onde contava uma história de um falso documentário onde mostrava Fellini, como ele próprio, supostamente gravando um novo filme. E nesse falso documentário, contava com a participação do ator Marcelo Mastroianni. E em uma determinada cena, Mastroianni interpreta Mandrake e até chega a fazer magia. Oh, baqueta de Mandrake, o meu ordem é imediato. Vai tornar os bons tempos do passado. Música. Então, posso dizer sim que Marcelo Mastroianni no filme Entrevista interpretou o Mandrake. Não posso? E para a gente finalizar a lista de filmes e de atores que deram vida ao Mandrake, que é curtíssima, eu quero citar aqui algumas curiosidades que demonstram o total desinteresse de Hollywood por esse incrível mágico. O primeiro é que em 2007, a Baldwin Entretenimento e a Hayden Park Entretenimento compraram os direitos do personagem para produzir um filme. Eles até escalaram o ator Jonathan Ryans Mayas para fazer o papel principal. Porém, em 2009, Hayden Christensen acabou substituindo Mayas no papel de Mandrake. Já em 2016, surgiu um outro boato agora de que Sacha Baron Cohen, o Borat, iria interpretar o Mandrake em um novo filme produzido pelo Warner Bros. No entanto, meu querido, como você vê, até o presente momento, a única informação que se tem sobre essa produção é a escolha possivelmente do ator e possivelmente do diretor e mais nada. Com o sucesso alcançado por Mandrake, a Kingfax, o sindicate, pediu a Lee Falk que criasse outro personagem, outra mina de ouro. Então, o primeiro projeto desse pedido apresentado por ele foi uma tira de jornal baseada no rei Arthur, que acabou logo sendo descartada pela citiquete. Falk desenvolveu um outro projeto de um herói mascarado que lutava contra o crime à noite e era um rico playboy durante o dia. Mudando a origem antes mesmo do lançamento do herói, Falk criou o primeiro personagem, o primeiro super-herói a usar uma máscara sem pilas e um colã na história. surgia Lee em 1936 O Fantasma. Criado a partir do fascínio de Falk por lendas como a de rei Arthur, O Fantasma surgiu como um herói sem poderes que usava apenas a força e a inteligência e várias técnicas de combate e o uso de armas brancas para lutar contra os seus inimigos. A história desenvolvida contava sobre o naufrágio de um jovem em uma ilha que ao descobrir que era filho do fantasma ele jura sobre o crânio do seu pai seguir a dinastia do herói e lutar contra o crime. Assim, ele acaba assumindo a identidade do espírito que anda e se tornando segundo Falk o vigésimo primeiro fantasma da história. Muita gente acreditava que o fantasma era imortal só que no entanto não era isso que acontecia. Na verdade sempre que o fantasma morria o filho dele assumiu o seu lugar dando continuidade assim então a história do personagem. Por isso esse criado por Falk seria então o vigésimo primeiro fantasma da história. E a lista de adaptações do fantasma é bem menor do que o Mandrax. Em 1934 com o sucesso nos quadrinhos a Columbia Pictures adquiriu os direitos para a produção de uma série chamada O Fantasma trazia então Tom Tyler como o primeiro ator a interpretar o fantasma a série contou no entanto com apenas 15 episódios pulando em mais de 60 anos a gente chega no ano de 1996 quando foi lançado o filme O Fantasma que trazia o ator Billy Zane aquele mesmo que fez o Titanic como O Espírito Que Anda o filme de todo foi um fracasso a crítica caiu em cima da produção desde a escolha do ator a personagem a roupa nada praticamente nada agradou a crítica da época com um orçamento de cerca de 45 milhões ele arrecadou aproximadamente 18 milhões no cinema tendo no entanto uma grande receptividade e uma boa venda em DVDs e VHS na época chegou-se inclusive a cogitar no lançamento do filme que Billy Zane faria outros dois filmes para criar assim uma trilogia mas devido ao grande fracasso que foi a produção esses outros dois acabaram sendo deixados de lado e o projeto voltou para a gaveta e assim nunca mais o Espírito Que Anda voltou para o cinema a última adaptação quer seja no TV ou no cinema se deu oficialmente em 2010 quando o canal americano Sci-Fi produziu uma minissérie de apenas dois episódios estrelada por Ryan Keynes como fantasma Chris Moore é recrutado por um grupo para assumir o seu lugar como fantasma criado em Nova York por pais adotivos ao serem assassinados ele descobre que na verdade ele é filho do lendário espírito que anda o fantasma assim ele é levado até a ilha Bangala lá ele treina aprende mais sobre as suas origens e aceita assumir o manto do fantasma como o 22º fantasma porém uma das grandes coisas que me chateou nessa série é que ao aceitar assumir o manto do fantasma ele recusa usar o uniforme original por achar uma coisa muito cafona e aí acaba escolhendo um traje que mais parece uma armadura mas que pra mim não tem nada a ver com o fantasma cara ficou uma bosta bom assim a gente termina essa lista dos três personagens Flash Gordon Mandrake e o fantasma diz aí o que é que você achou você conhecia todas as adaptações sabia de todas essas produções para os três seria muito bacana que uma produtora aproveitasse essa onda de filmes interligados como o universo Marvel que está por aí resolvesse criar uma nova franquia quem sabe os defensores da terra produzisse um filme do Mandrake um do Flash Gordon e outro do fantasma e depois juntasse os três em uma produção só ou nos defensores da terra rapaz seria o máximo meu filho eu vou ficando por aqui quero agradecer pra você que ficou comigo até o final desse vídeo muito obrigado de coração eu te vejo por aí em qualquer um dos outros vídeos aqui no canal ok até mais fui Rápido